A meditação é uma arte que parece misteriosa para muitas pessoas ainda, mas ela é talvez a arte maior de todas, ela é a arte mãe de todas as artes. Então quanto mais você conhecer, ter familiaridade com as mecânicas da sua mente, você vai ter mais facilidade para qualquer outra coisa que você queira desempenhar, como aprender um idioma, aprender um instrumento, fazer um projeto científico. São coisas que exigem uma capacidade mental aumentada, mas também exigem que a sua mente, digamos, seja capaz de se esvaziar para absorver conhecimentos novos, aprender, né? Legenda por Sônia Ruberti